Ficaram um bocado arreliados, preocupados, porque achavam que era uma profissão extremamente perigosa e não tínhamos nada a ver com esta área, como já acabou de frisar, não tínhamos instalações, não tínhamos cavalos, os meus pais apenas eram aficionados regulares do Campo Pequeno e outras praças pontuais, não eram sequer fanáticos pela taromaquia. Uma das coisas que eu dizia ao meu pai, quando estamos na praça tu não és meu pai, então eu recordo-me que em Beja tive uma queda enorme, ia na maca e o meu pai ia a chorar atrás de mim e ele veio-me olhar para ele assim, tu não és meu pai, estou a chorar, tu és meu apoderado, por isso ventei comigo ao hospital, mas não chores, és meu apoderado, então óbvio, como pai, por vezes tinha que engolir as lágrimas quando havia alguma situação mais desagradável. É impossível esquecer, não é, que é pai? Eu tentava-lhe impor daí essa situação que eu recordo-me imenso, do olhar para cima e ver o meu pai chorar, que nem um desalmado, e pedir-lhe a ele, não chores, tu aqui não és meu pai, nós tínhamos que combinar, tu aqui és meu apoderado, e foi mais ou menos o que tentámos fazer ao longo dos anos, mas é impossível, porque um pai é pai e cada vez que haja alguma situação, tenta proteger a filha e sofre, como é óbvio. E sente que o tempo foi sofrendo menos ou há sempre um sofrimento? Há sempre um sofrimento, sim. Não se consegue o perigo? Há, desesperado, ou por exemplo, chegássemos a uma corrida, os toros fossem muito grandes, e eu dizia, pai, não é pelo toro ser grande, não existe grandes nem pequenos, existe bons e malos, só que eu notava que, por exemplo, isso era um dos temas que o preocupavam, quando havia toros que passavam os 600 quilos, eu lembro-me uma vez, a história era um toro de 735 quilos, o meu pai estava branco, e eu, mas não te preocupes, o toro só tem um bocadinho mais de tamanho, é igual aos outros toros, ele estava apavorado, com medo que me acontecesse alguma coisa, porque 700 e tal quilos a dar um toque, sem dúvida, iria deixar moça, comparativamente a um toro de 500 quilos, mais 200 quilos, realmente nota-se a dica nessa na força.